É o seguinte, todo mundo conhece a posição de bom moço do deputado Marcelo Freixo, paparicado pela mídia, que chega até ao cúmulo de fazer Photoshop das fotos publicadas dele. Tem Photoshop, ele não aparece com os pés de galinha dele, nem com o olho da cor que ele tem. O olho é do Chico Buarque e a pele é da Anitta, nem um pé de galinha, nada, Photoshop. Bom, eu quero tratar da integridade do deputado Marcelo Freixo. Todos nós fomos acusados de abrigar, de abrigar em gabinetes, PMs indevidamente. Eu vi discursos no rádio, na televisão, nos jornais, só poupar o Marcelo Freixo. Por quê? Porque ele tem poucos. Ou será que declara poucos? Ele ontem passou por cima da casa e foi encontrar com o general. E para a minha tristeza, eu vi que o general, tão corajoso, tem medo da Globo. Não tem medo do Freixo, não. Tem da Globo. Tremeu na base. E disse para ele, para não voltar atrás na sua determinação, que tirava os PMs, mas dava policiais civis. E o Freixo disse para ele que só tinham tirado quatro e não contou quantos ele tinha. E o que é pior, não conta para ninguém os clandestinos que estão no seu gabinete. O senhor sabe disso. Eu fiz um requerimento, eu quero o processo 13670 de 2009. Esse processo traz o pedido de auxílio alimentação. E os funcionários que recebem isso não constam do diário oficial. Não passam por lá. São clandestinos. É uma lista clandestina. O senhor Marcelo Freixo tem funcionários fantasmas. Policiais. Vou dar os nomes. Só quero dizer que a senhora está colocando a vida desses policiais em risco. ao ler o nome deles agora. Eles moram em área, muitos deles, que os nomes não podem ser revelados. Mas olha como ele é bonzinho. A senhora vai colocar o nome deles em risco. Então o senhor vai pedir policial, vai pedir policial para proteger os policiais. Chegou um requerimento. A senhora vai botar a vida deles em risco. Fala só o primeiro nome, deputado Alcidinha. Só o primeiro nome. Não, eu quero alguém que me proteja. Ele pede policial até para delegado que está no gabinete dele. Como é que um delegado precisa de segurança? Está ameaçado, claro que precisa. Ameaçado. E eu não estou? Peça a segurança. Não peço. Deva tempo. Eu não vou lá, eu defendo a instituição, a instituição que peça, o general que reconhece essa casa. Não vou lá com a minha cara chorosa dizer para ele, general, me dão dois PMs, me dá quatro isso. Pois bem, Adriano, Alexandre, vou distribuir a todos os deputados a lista. O senhor parou de rir, não é, companheiro? Parou de rir, Daniel, Irandir, Maurício, Raimundo e Robson. Esses são oito do DZIP, não são aqueles que o senhor declara, esses são os por fora. Policial civil, são seis PMs. O senhor disse que tinha, não, são seis. São seis? Eu vou dar os nomes, se eu quero, eu dou inteiro. Não. Denilson, Edmilson, Felipe, Lucien, Marcelo. Fora aqueles que são oficiais. Tem mais. Seguranças requisitados da polícia militar. Devolvidos ontem, Alexandre, Alex, Alexandre, Carlos Murta, essa família Murta, tinha três no seu gabinete. Um foi morto, ficaram dois. Leandro Luiz Cláudio, sem requisição, por trás, Vitor Hugo, polícia civil. Tem um que é legal, que trabalha mesmo, é o Ricardo. Esse todo mundo conhece, esse está sempre aqui. Vinícius Jorge é o delegado. Então, eu pergunto. O senhor sabia disso? O senhor sabia disso? Ou eu estou inventando que existe essa relação clandestina aqui? Eu quero que o senhor fale. Como eu deixei público na reunião da mesa, há 30, 40 dias, eu fiquei sabendo que tem uma lista de alimentações. Clandestina. Não sei os nomes. Clandestina. Repete comigo. Clandestina. Eu quero que o senhor diga. Eu não posso dizer se quer clandestina, porque a vossa excelência está falando. Agora, eu pedi para a senhora fazer chegar. Use a expressão que o senhor quer usar. O que que o senhor, qual é? O que que o senhor substitui o clandestina? Há 30, 40 dias, eu fiquei sabendo que tem uma lista de alimentação. Assinado pela presidência dos menores, com o parecer da procuradoria da casa. Tem o parecer e é uma alimentação que não conta no gabinete. É a primeira vez que há o clandestino, tem o parecer da procuradoria da casa. Espera aí, espera aí, Marcelo. Estou escrito, presidente. Essa lista não é publicada no diário oficial. Ele agora diz que é para manter a integridade física dos seus policiais. O que é isso? São policiais que precisam de policiais? Então, eu quero isso esclarecido. Eu quero isso. Eu quero processo KK 13 670 de 09. E o senhor sabe que eu estou falando a verdade. O senhor sabe. E ele está assentindo com a cabeça. Não, 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 não. Deputada Cidinha, de novo. Vossa Excelência vai chegar para mim o pedido. Eu vou fazer chegar a Vossa Excelência o processo. E de novo vou dizer. Há 30, 40 dias, fiquei sabendo que tem uma lista. Assinada pela procuradoria. Foi assim que chegou. Mas fora do gabinete. Isso é verdade. Fora do gabinete. Mas estão lotados lá. É essa face verdadeira. Sem maquiagem. Sem Photoshop. Do mocinho da Rede Globo de televisão. Vai lá e se explique. Eu quero uma explicação para isso. Se fosse no gabinete de qualquer deputado. Seria um escândalo. Mas no dele não. Porque ele argumenta com o quê? Eu preciso manter a integridade física dos meus policiais. Um policial que precisa ser defendido por um deputado. Está precisando de outro policial. E daí não acaba nunca mal. Não. Eu vou dar um passe no senhor agora. Vou dar um passe no senhor. Então eu queria que ele me explicasse. Presidente. O senhor preside a casa ou não preside a casa? Presidente. Deputado Marcelo. Eu deixei Vossa Excelência falar. Ela vai falar e a gente vai voltar. Mas eu respondi. Nós vamos falar de novo. Não, não, não. Eu respondi. A presidência está deixando ela como várias vezes. Então eu vou escrever novamente. Tem problema. Eu vou falar de novo. Eu vou falar de novo. Fala. Pode falar quantas vezes quiser. Eu quero saber. Se o senhor guarda tanto esses nomes para protegê-los. Por que não guarda de outros que o senhor publica? Alguns merecem sua proteção. Só aqueles que recebem por fora? E os outros que o senhor foi reivindicar que haviam sido requisitados pelo exército. Esses não moram em comunidades? Ninguém é requisitado pelo exército. Como não foi ontem? O senhor não foi lá chorar quatro PMs? Ninguém é requisitado pelo exército. Bom, se ele diz que não publica os nomes porque eles correm risco, então ele escolhe quem pode correr risco e quem não pode. Não há nenhum nome. Alguns são publicados no diário oficial. Nenhum nome. Por erro não. Outros não. Eu tenho a relação todinha. São todos. Eu tenho a relação. Não tem ninguém além de outros. Tem, tem sim. Senhor presidente, eu quero dizer para o senhor que eu trabalhei com o Sérgio Cabral, fui secretária e uma das mais eficientes no governo dele. Nunca escondi isso. O que é preciso esclarecer é o encontro dele, cujo apenido aqui para alguns era maçaneta, na sala todo dia do Pisciani. Esse processo é de 2009 e está parado desde 2011. Depois disso entraram outros. Então, esse é de 2009, na época que ele, que foi tão contra o Pisciani, ia pedir no gabinete dele a contratação dessas pessoas e de outras mais para a TV Alerje. Vou, estou levantando tudo. Não vai ficar pedra sobre pedra. É preciso desmascarar esse rapaz. É preciso desmascarar esse rapaz. Porque ele fica posando de bonzinho, de direitinho. Olha, eu não quero que matem, ameacem meus policiais. Então, ele escolhe quem pode morrer e quem não pode morrer. Alguns saem, outros não saem. Curiosamente, não saem aqueles que estão na lista secreta da Alerje. Para concluir, por favor. É isso, está concluído. A menos que ele fale alguma coisa.